Os advogados de Monique Medeiros, mãe do menino Henry, esperam que ela seja ouvida novamente pela polícia. Segundo eles, Monique suspeita que Dr. Jairinho dava remédios para ela dormir. Segundo o jornal O Dia, os novos advogados de Monique Medeiros, mãe de Henry, contaram para a polícia o teor do novo depoimento que ela pretende dar, se for ouvida pela segunda vez. Monique afirmou que tomava medicamentos para dormir diluídos em bebidas, dados pelo namorado, o vereador Dr. Jairinho, sem que ela soubesse. Contou também que era agredida constantemente por ele e que foi pressionada por Jairinho a relatar uma dinâmica da noite da morte do menino diferente do que realmente aconteceu. Os advogados disseram também que Monique contou que, ao contrário do que disse no depoimento, não foi ela quem encontrou Henry caído no chão. A mãe da criança agora afirma que adormeceu e, quando acordou, encontrou Jairinho ao lado de Henry. O vereador teria dito que já havia encontrado o menino assim, passando mal. Monique contou ainda que até pouco tempo acreditava que Henry havia realmente sofrido um acidente, mas mudou de ideia quando soube de outros relatos de agressões de Jairinho a filhos de ex-namoradas. O Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores também acompanha o caso e já recebeu os autos do inquérito para analisar a situação de Dr. Jairinho. Os integrantes da comissão receberam um prazo de 48 horas para estudar os documentos. Na segunda-feira, eles voltam a se reunir e devem decidir sobre uma representação contra o parlamentar. A comissão conta com sete vereadores e dois suplentes e é presidida pelo vereador Alexandre Esquerdo, do DEM. Cada um deles poderá emitir um parecer sobre a denúncia. Se for aprovada, a representação será encaminhada para a mesa diretora, que analisa os requisitos formais. A perda do mandato é decidida em votação aberta no plenário e são necessários os votos de dois terços dos vereadores. Existe muita base, muita prova realmente contra o vereador Jairinho. A tendência é que haja uma representação do Conselho de Ética de forma unânime, deixar aqui muito bem claro, de forma unânime contra o vereador Jairinho. Jairinho. Jairinho.